Boa tarde a você que acompanha o portal SB Notícia, Rádio Brasil. Estou aqui falando com o vereador Felipe Corá para dar sequência no dia de ontem que a gente esteve ontem lá no pronto-socorro hospital Afonso Ramos, né? Onde que presenciou muitos desafios para a população que passa por necessidade na área da saúde e também o pouco profissionais que tem para atender toda a população. Eu estou acompanhando aqui que ele está fazendo uma CI aí em relação sobre a saúde de Santa Bárbara do Oeste onde está convocando aí seus amigos, companheiros da casa aqui de legislativos, vereadores aquele que possa assinar que há a favor da CI para ver, para investigar o que está acontecendo o que pode ser feito também para ajudar o município e o prefeito. Boa tarde para você, Felipe. Tudo bem? Boa tarde, Cláudio. Boa tarde a todos que nos acompanham por meio dessa live. Acho que é muito importante esse meio de comunicação, esse canal com a população para a gente falar sobre a abertura, o pedido de abertura de investigação, uma comissão especial de inquérito a população conhece mais como CPI. Nós vamos abrir aqui se tiver o apoio dos vereadores, nós vamos abrir uma investigação para poder apurar as irregularidades nos contratos com as empresas terceirizadas que fazem a gestão na área da saúde. Nós queremos saber, Cláudio, e a todos os ouvintes e os nossos telespectadores quem de fato está, quem são os responsáveis pelo caos na área da saúde. Ontem você esteve ali, foi feita uma live, foi feita ali toda uma cobertura sobre o acontecimento ali no pronto-socorro Afonso Ramos. pessoas aguardando por oito horas o atendimento no pronto-socorro isso é inadmissível e nós temos que procurar os verdadeiros responsáveis por esse caos na área da saúde. Por isso... Mas você acha que é só na saúde também que tem esse problema ou outros pontos? Existem outros problemas na cidade que carecem de uma investigação maior só que a saúde, Cláudio, é prioridade. É por isso que eu, vereador Corá, fiz o pedido de abertura de investigação é importante dizer que nós precisamos de sete assinaturas nós já conseguimos cinco assinaturas para poder abrir os vereadores que apoiam a investigação na saúde os vereadores que apoiam o povo barbaresse se chamam, vereador Arnaldo Alves, assinou a CPI da saúde vereador Eliel Miranda, vereador Nilson Araújo vereador Isaac Motorista e eu, vereador Corá já assinamos um compromisso de ter transparência na área da saúde é por isso que você que está assistindo essa live agora é importante cobrar o seu vereador por que não investigar? uma comissão especial de inquérito, uma CEI, uma CPI não caça o prefeito ela faz o uso do, da, da nossa atribuição com o vereador fazer valer, que é fiscalizar nós sabemos que o vereador, no uso da análise, é procurado por um pólo de ar, por um tapa-muraco isso faz parte do mandato mas hoje o maior foco do vereador tem que ser a fiscalização na área da saúde mas Felipe Corá, são 19 vereadores por que está existindo essa dificuldade tremenda aí se 19, só 5 assinou? uma boa pergunta uma boa pergunta se nesse caso se a prefeitura não teme a investigação dos vereadores se a prefeitura não tem nada a esconder por que os vereadores da base não querem assinar a investigação? obrigado não querem assinar a investigação já está no grupo dos vereadores já foi encaminhado digitalmente a todos os vereadores hoje, Cláudio os requerimentos aqui na casa as proposituras, os documentos elas são feitas de forma digital e são encaminhadas pelo sistema da Câmara está aqui, inclusive eu quero até aproveitar isso ou seja, eu vou assinar aqui ao vivo o pedido de abertura o pedido de abertura dessa CPI nós precisamos investigar quais são quem são e quais são os verdadeiros responsáveis pelo caos da saúde e nós queremos implantar aqui e mostrar para o prefeito e para a população que nós queremos implantar um novo uma nova forma de legislar porque as irregularidades que nós vamos apresentar aqui com essa comissão se caso encontrar nós vamos apresentar ao prefeito e a partir desse momento não haverá mais esses problemas nós queremos governar como prefeito nós queremos que a cidade cresça mas acima de tudo tem que ter respeito dignidade mais humanidade para as pessoas eu fui ontem no pronto-socorro e vi crianças de 10 anos de 8 anos aguardando por 7 horas o Claudio Mariano que é jornalista esteve lá ontem e você viu com seus olhos vereadores que estiveram lá então eu de prontamente quero agradecer aqui os vereadores que já assinaram essa CPI o vereador Arnaldo Alves que já assinou o vereador Eliel Miranda Nilson Araújo e o Isaac Motorista são junto comigo cinco vereadores faltam duas assinaturas e essas duas assinaturas dos 19 vereadores por que esse desafio de não acontecer rápido igual aconteceu a votação dos 15 milhões que foi muito rápido fica aqui essa pergunta para quem puder responder eu infelizmente não tenho essa resposta eu quero que os vereadores façam valer o voto popular é a hora de mostrar que vocês não foram para as ruas apenas pedir o voto eu espero Claudio que o meu telefone toque estou sendo eu a pessoa que está sendo aqui hoje aqui falar com vocês porque tem que ser alguém que protocola alguém que propõe mas a CEM a CPI não é do Corá a CPI é da cidade então o vereador que assinar vai para a sua rede social e fala gente de forma transparente eu acredito que a saúde do jeito que está não dá para ficar por isso eu assinei para investigar quais são os responsáveis então eu peço aqui aos nobres vereadores se você me permitir eu vou citar um dos vereadores que não assinaram ainda os vereadores que ainda não assinaram a CPI da saúde são os vereadores Baquinho Júnior Carlos Fontes Celso Ávila Esther Moraes Jesus Joel Bugaz Joy Fornazari Katia Ferrari Kifu Reinaldo Casimiro Tchiquinho TK e Uruguaio esses são os vereadores que ainda não assinaram a CPI da saúde se o vereador entender que a saúde está bem não assina se o vereador entender que não temos que investigar se o vereador entender que a função do vereador não é fiscalizar não assina se o vereador entender que é preciso estar do lado do povo nesse momento se o vereador entender que nesse momento é preciso investigar e usar nossa prerrogativa de fiscalizar assina a CPI da saúde então você que está assistindo essa live agora cobre o seu vereador marca na live aqui marca o vereador que você tem simpatia que você gosta do trabalho do vereador que você votou compartilha essa live manda para o vereador cobra o posicionamento do vereador aliás 19 vereadores é um time de futebol quer dizer o time não joga sozinho e outra coisa vocês conseguem falar com o prefeito ter uma reunião harmoniosa todos juntos falar desses problemas também existe essa humildade ambas as partes ou não eu gostaria que isso pudesse acontecer com mais frequência infelizmente os vereadores só são convidados para algum evento da prefeitura para algum lançamento eu acredito que deva haver sim e fica aqui quem sabe o pontapé inicial para essa mudança dia 4 de janeiro de 2022 que nós possamos começar com um novo pensamento com uma nova forma de caminhar junto com o prefeito eu acredito que deva haver sim um maior diálogo entre o prefeito e os vereadores eu acredito que o prefeito não tem que aparecer aqui na câmara ou a secretária de governo quando apenas o assunto é de interesse deles nós temos que defender os interesses da população e hoje o calcanhar de Aquiles dessa administração se chama saúde pública é inadmissível ver 200 pessoas 300 pessoas armazenadas alborrotadas abarrotadas dentro de um pronto-socorro esperando por 8 horas de atendimento eu vi ontem criança ardendo em febre de 8 anos aguardando 8 horas para ser atendida olha eu fiz vista grossa ontem até eu fiquei com dó pelo fato que teve muitas pessoas que saiu do Afonso Ramos e veio as pressas aqui para o Edson Mano que também estava lotado é estava amarrotado mas também e aí como que fica vocês convidam o prefeito para vir aqui tomar um café conversar ou ele convida vocês para reunir vamos colocar a casa em ordem a cidade claro esse tipo de diálogo não existe pelo menos eu posso falar eu posso falar por mim não existe esse tipo de diálogo com o prefeito não sei se há interesse por parte dele também só há interesse quando existe alguma pauta e que é de interesse da aprovação do prefeito como por exemplo o empréstimo de 15 milhões que se somar esse ano são 40 milhões que foram aprovados neste mandato a votação na taxa do lixo entre outras votações que foram tanto quanto polêmicas vai ter agora a mudança do zoneamento muita gente não sabe mas a mudança do zoneamento tem muita coisa aí tem muito jabuti nesse projeto do zoneamento né áreas que valem 1 milhão 2 milhões que numa numa canetada pode valer 30 milhões então nós temos que saber a quem interessa esse projeto existe interesse terceiro existe interesse externo na aprovação de um projeto será que nós vamos ter especulação imobiliária em Santa Bárbara do Oeste por isso que eu falo o voto do vereador vale muito nós temos que fazer valer volta a dizer peço aos vereadores vamos fazer valer o nosso o nosso o voto aqui dentro assine a CPI da saúde volto a dizer os vereadores que já assinaram Elião Miranda Isaac Motorista Arnaldo Alves Nilson Araújo e Felipe Corá são 5 vereadores que assinaram a CPI da saúde faltam 2 2 assinaturas se mais 2 vereadores assinar a CPI da saúde nós vamos investigar a fundo 24 horas e qual é o tempo que leva depois de assinado isso daí aí é uma questão que normalmente é tratado entre os vereadores que compõem essa comissão nós propomos uma comissão entre 3 vereadores mais ou menos dura 90 dias é o prazo da comissão para investigar mas nós podemos pedir depois prorrogação desse prazo aliás já que você está falando de investigar a CPI da saúde e como que fica as contas também do ex-prefeito aqui que está na casa aqui eu vou falar sobre essa questão das contas só com adenos uma questão da CPI a empresa Vanini e de latim era a empresa que estava responsável aliás é a empresa que está responsável até o dia 10 de janeiro em fazer a gestão do pronto-socorro nos pronto-socorros em Santa Bárbara do Oeste lembrando chama Vanini de latim um contrato no valor de 4 milhões e meio de reais segundo informações a prefeitura rompeu o contrato com essa empresa e a empresa é Sanlec Serviços Médicos irá assumir nós queremos ter acesso por meio da investigação a todos os atos administrativos feitos pela empresa Vanini de latim todos os atos administrativos feitos serão feitos pela Sanlec nós queremos convocar aqui os proprietários e responsáveis pela empresa nós queremos convocar aqui os médicos que relatam que não receberam em dia o seu salário nós queremos convocar aqui o ex-prefeito Denis Andias se assim for necessário se houver interesse para a apuração do caso a convocação do prefeito Rafael Piovesan da secretária de governo Patrícia Marques do secretário de controle geral Rodrigo Maiello para apurar se nós tivermos o apoio das sete assinaturas nós temos por lei direito a ter acesso a todos os contratos a todos os documentos é como se fosse uma investigação ampla como se fosse não é uma investigação ampla e é direito nosso mais do que um direito Cláudio é um dever do vereador fiscalizar olha a situação que está a saúde de Santa Bárbara oito horas para ser atendido a única forma da gente tentar mudar essa situação é assinar a CPI da saúde mas é lamentável o fato você está falando porque é tão difícil essas sete assinaturas porque será será que a CPI da saúde ou CEI da saúde como queiram chamar investigação abrir a caixa preta da saúde será que interessa para a prefeitura a transparência será que o prefeito o ex-prefeito Denis Andia o prefeito Rafael Piovesan e os seus secretários tem algo a esconder eu acho que quando alguém quer impedir alguma investigação uma história dizendo que eles queiram impedir mas vamos supor que queiram impedir alguém tem tem temor ao que pode ser levantado nessa seia então será que os vereadores vão jogar o jogo do prefeito ou vão se unir a população fica aí o recado é a vereadora só que tem um detalhe também humanamente falando tanto para prefeito e vereador tem prazo de entrada e tem prazo de saída isso é a lógica e o povo pode trocar também né fica claro aqui o importante você dizer isso quem não assinar a CPI da saúde será que essa pessoa merece o seu voto na reeleição 2022 ano de eleição esse ano para deputado para governador para presidente mas para vereador vai ser votado daqui 3 anos então já fica aqui um recado a você que está assistindo que quem não assinar a CPI da saúde não tem compromisso com o povo não tem compromisso com a transparência qual vai ser o argumento do vereador que não assinar qual é o argumento que não quer investigar a saúde que se tem coisa errada nós vamos descobrir vereador já que vocês fazem aí a fiscalização por que vocês não tem autonomia na área pública de fazer mais profundo isso daí também o ministério público nos enviou uma recomendação mediante uma ação que eu fiz em janeiro deste ano eu fui no pronto-socorro Afonso Ramos fazer o mesmo trabalho que eu fiz ontem ao entrar na recepção eu fui informado pelo funcionário Ivan que eu não poderia adentrar a unidade eu de forma respeituosa e respeitando a hierarquia dele como funcionário eu saí da unidade recepção da unidade e acionei a polícia militar e a guarda municipal para registrar um boletim de ocorrência que eu não que eu estava sendo censurado estava sendo cerceado o meu poder de fiscalização naquele momento nessa situação eu fui processado pela prefeitura de Santa Bárbara do Oeste a denúncia o processo foi acatado pelo ministério público e o ministério público enviou uma recomendação aos vereadores para que dizendo que para fiscalizar o pronto-socorro é necessário criar uma comissão por isso nós estamos nesse momento atendendo a recomendação do ministério público porque ele diz o ministério público que entende Cláudio que eu como vereador só não posso ir lá fiscalizar eu tenho que criar uma comissão eu já acho isso uma aberração porque você está vendo a população que está assistindo essa live está vendo a dificuldade que é para criar uma comissão e além de criar comissão o ministério público diz que eu tenho que agendar para fiscalizar peraí eu tenho que agendar para fiscalizar a saúde isso é uma aberração isso é inadimissível uma vergonha mas como nós somos cumpridores da lei nós estamos aqui propondo a criação de uma comissão de inquérito de uma investigação da saúde de uma CPI mais popularmente falando para abrir a caixa preta da saúde para saber aonde o dinheiro público está indo para saber quem são os responsáveis pelo caos na área da saúde até porque Cláudio o problema da saúde de Santa Bárbara não é de hoje não é de hoje que esse problema está acontecendo aqui a gente está vendo aí um grande ápice um pico de problemas você falou da questão das contas não entendi sua pergunta em relação as contas que estão aqui do ex-prefeito aqui está engavetado vocês fiscalizam tantas as coisas isso daí é fiscalizado também vamos lá as contas do ex-prefeito Denis Andinho antes de explicar como estão as contas aqui eu quero explicar o que é essas contas para a população porque a população não entende o que é isso o Tribunal de Contas que é um órgão do Estado ele analisa anualmente ou semestralmente as contas o dinheiro gasto a aplicação do recurso público a aplicação do dinheiro do povo na cidade portanto o Tribunal de Contas do Estado rejeitou as contas resumindo popularmente falando reprovou reprovou por cinco vezes as contas do ex-prefeito Denis Andinho quer dizer que nessas contas existe irregularidades existe irregularidades no trato no trato com o dinheiro público essa reprovação Cláudio é uma recomendação essa conta chega aqui na Câmara Municipal e fica a critério do vereador quando for para a votação aprovar ou rejeitar essas contas aliás e se os vereadores rejeitar qual o problema? vereador sofre alguma penalidade também? se tiver dolo que é uma é uma é uma uma nomenclatura jurídica é um jargão jurídico se tiver dolo se eu apurar que o prefeito agiu ciente se ele sabia de fato que havia irregularidades e agiu de forma consciente ele pode ter os direitos políticos dele caçado o que quer dizer isso? se a votação vier para cá para o plenário e a gente seguir o que o tribunal de contas do estado disser que a conta tem irregularidade e nós vamos reprovar o ex-prefeito Denis Andia pode ter os seus direitos políticos caçados ele não poderá mais se candidatar a nenhum cargo político se não me engano por oito anos mas o que acontece Cláudio essas contas elas estão na presidência da câmara a informação que a gente tem é que as contas estão sendo analisadas pela comissão de finanças se você me permitir eu vou te dizer quem são os vereadores da comissão de finanças as comissões a comissão de finanças é é vereador uruguaio quátia ferrari careca do esporte então as contas do ex-prefeito estão na comissão de finanças para poder ir para a votação no plenário para a gente poder dizer se vai aprovar ou reprovar a conta a comissão de finanças tem que mandar para o plenário junto com o presidente da câmara não cabe ao vereador mandar essas contas para votar se dependesse de mim a conta já estava para poder votar aliás voltando atrás um pouco esse problema das contas rejeitadas isso é o reflexo hoje que atinge o novo prefeito da cidade para administrar a cidade os problemas que ele está enfrentando hoje toda essa fila burocracia toda essa esse problema social saúde Cláudio se o tribunal de contas está apontando que houve irregularidades que existe uma má gestão do dinheiro público e a gente estima que a dívida do município a dívida deve passar de 100 milhões de reais eu vou te dar um exemplo o empréstimo que foi aprovado no ano de 2021 os 40 milhões 25 milhões mais 15 milhões são 40 milhões de reais se não me engano o empréstimo é para pagar em 10 anos vamos supor que o Rafael seja reeleito ele pode ser reeleito mesmo assim a dívida vai ficar para outro prefeito pagar se ele não for reeleito prefeito o próprio prefeito vai pegar o abacaxi da mesma forma que o Rafael pegou o abacaxi do Denis e você acha que o Rafael o prefeito hoje ele está sofrendo com isso daí também porque o prefeito ele não quer ser ele está sofrendo claro mas por ele ser parceiro político do Denis ele eu acredito que talvez vai ter um lapso de ciência no prefeito ele vai entender ou ele solta esse Denis Andia e passa a governar a Santa Bárbara do Oeste veste as calças e fala o prefeito de Santa Bárbara sou eu Rafael Pelvezan ou ele vai afundar o barco junto com o Denis então quer dizer que hoje quem é o prefeito da cidade que manda na cidade é o Denis é só você ver que 90% aproximadamente dos secretários do ex-prefeito Denis Andia permaneceram o Rafael não teve sequer a autonomia de nomear os próprios secretários como pode ele manter uma secretária de saúde como essa secretária chamada Lucimeire Rocha uma secretária de gestar mais do que claro que é incompetente hoje a maior responsável por isso é a Lucimeire Rocha Cláudio passou só um momento passou toda a pandemia você viu alguma vez ela chamar a imprensa para chamar a coletiva de imprensa para explicar quais são as ações da prefeitura não fala Cláudio ela ganha 16 pau por mês e ela não dá a cara é uma secretária de saúde Lucimeire Rocha incompetente então prefeito põe para sair pegue para sair prefeito manda ele embora demite mas você não acha que vem lá de cima também a autoridade secretário pode ser trocado a qualquer momento entendeu quem manda é a autoridade é o prefeito não o secretário secretário está lá para atender as demandas você concorda ou será que ela está lá para atender interesses de pessoas que passaram pela prefeitura ou será que ela está lá porque ela é parceira de um ex-prefeito é simples é só ver o que está acontecendo na cidade não quer dizer que a cidade não evoluiu que a cidade não está bonita só que nós temos que entender o que é prioridade principalmente para o menos favorecido é legal ter praça é legal ter parque mas na hora que você precisa na hora de você precisar de um leito de UTI não vai ser o parque que vai salvar a sua família não vereador é bom citar também que esses projetos tudo que está acontecendo em Santa Bárbara do Oeste isso é projeto de 20 anos atrás que estava em papel sim e hoje saiu assim em mãos o prefeito Denis Andia teve a felicidade de cair no colo dele isso daí e da sequência mas esse projeto são de vários prefeitos outro exemplo do Jacarandás o Jacarandás foi um projeto iniciado pelo Mário Reis na época por que foi feito o Jacarandás porque foi foi estipulado uma multa milionária na prefeitura por supostamente houve ali alguma irregularidade ambiental naquele lugar então foi firmado um TAC termo de ajuste de conduta para que a prefeitura fizesse um parque ali em vez de pagar essa multa milionária por exemplo também existe uma multa existe uma irregularidade ambiental na avenida temente Manuel Caetano se não me engano essa é a avenida aonde está sendo feito Cláudio no Planalto do Sol 2 o parque linear o parque linear não está sendo feito porque a prefeitura gosta da Zona Leste porque o prefeito gosta da Zona Leste está sendo feito porque está sendo obrigado pela justiça essa é a realidade aliás você falando isso a parte da Zona Leste é muito esquecido também sempre sempre a Zona Leste ela teve um olhar maior na época do prefeito Zé Maria que levou asfalto levou água foi o Romaninho também levou o Romaninho lá atrás depois de lá pra cá nós não tivemos desde Mário a Dênis e agora o Rafael nós não tivemos prefeitos com o olhar mais especial mais que especial para a área da Zona Leste essa região do Jardim Europa Cidade Nova Jardim Pérola Jardim Esmeralda o bairro do Molon o que fizeram com o bairro do Molon é é inadmissível o o que fizeram ali com a mudança de rua do Molon pelo amor de Deus parece um queijo suíço parece um um como chama aquela situação que você se perde lá dentro né você não entra por uma rua a outra rua é contramão a população do bairro do Molon inclusive tem um vereador brilhante lá um vereador chamado Tiquinho TK que é um grande amigo nosso que inclusive não assinou a CPI da saúde Tiquinho TK espero aqui contar com o seu apoio o vereador Tiquinho TK é um vereador que trabalha pelo bairro do Molon já fez mais de duas mil assinaturas pra poder é voltar ao normal o trânsito do Molon e não tiveram não teve apoio né então Tiquinho deixo aqui de forma pública e ao vivo o meu apoio a sua causa eu também sou a favor da mudança do trânsito do Molon esse trânsito que tem causado um caos aí tem causado transtorno aos moradores e é só pra deixar claro a Zona Leste de fato é uma região esquecida o vereador aqui Arnaldo o vereador que é daquela região é um vereador que sempre tem nos questionado e provavelmente é um vereador que vai aí pra rede social pra poder bater de frente com o que a prefeitura vai tirar a UBS da Cidade Nova e vai mandar a UBS lá pro Jardim Verado como que fica a UBS da Cidade Nova o vereador Arnaldo que é um vereador muito atuante já se posicionou contra essa mudança da UBS da Cidade Nova eu acho que o prefeito tem que olhar mais pra Zona Leste a região central também tem a região central é uma baita de uma região que tem grandes empresas grandes comércios mas a Zona Leste precisa de um olhar mais especial por parte da prefeitura vereador fazendo uma pergunta aqui o que o povo gosta de saber qual a função do vereador aqui então é só vir de terça-feira assinar o sim ou não quais são os projetos o vereador tem força contra um executivo em falar sim ou não ou não ou sim hoje o poder do vereador tá aqui é na assinatura de uma CEI de uma CPI é de votar a favor ou contra um projeto é usar na voz dele pra mostrar pra população a realidade de cada setor da saúde agora falar que o vereador tem poder pra mudar alguma coisa isso é uma mentira isso infelizmente a população cobra muito do vereador é porque no meu bairro tá assim assim assado a responsabilidade por zeladoria da cidade por um papo buraco por uma poda de árvore é por parte da prefeitura o poder está centralizado no prefeito na mão do secretário então o vereador que consegue às vezes alguma coisa pro seu bairro pode ter certeza que aquele tapa buraco aquela troca de lâmpada aquela poda de árvore tá muito caro pra vocês porque a prefeitura faz jogo de toma lá chantagem se eu vereador protocolar qualquer pedido seja do tapa buraco porque a população não procurou e eu encarar pra prefeitura eu tenho certeza que chegar lá eles rasgam porque nada do que o vereador cora pede nada do que ele é que o Isaac que o Nilson que vereadores que fazem um trabalho mais crítico e uma crítica mais construtiva ao prefeito nada é atendido então o vereador é na base muitas das vezes ele se rende ao prefeito senta no colo do prefeito pra ter as demandas da população que votou nele atendido eu já disse eu tô aqui pra ter posicionamento não quer fazer lombada não quer fazer poda de árvore que a gente pedir não tô pedindo não o povo tá pedindo já deixou claro tô pedindo aqui vai lá pra mesa do prefeito se não fizer é com o pedreiro agora taxa de lixo aumento de IPTU aumento de sepultura eu jamais vou votar a favor desse tipo de projeto jamais vou votar contra o povo vereador bom já você tá indo já pelo segundo ano aí do quarto ano nesses 25% aí calculando aí como vereador o ano que passou como você avaliou né o seu trabalho e o que qual foi o seu desafio que você encontrou com a prefeitura nesse um ano a gente teve um trabalho muito longo você falou vereador vereador como que faz o vereador vereador se você for ver de acordo com o regimento interno da casa o que é regimento interno da casa isso está aqui está guardado aqui a gente sempre lê o regimento é a bíblia da câmara o vereador é obrigado vir aqui só de terça-feira eu como muitos outros vereadores nem todos fazem isso mas muitos vereadores eu vejo todo dia todo dia eu tô aqui todo dia nós estamos nas ruas atendendo a população ou aqui no gabinete né seja em período integral seja em meio período pra poder atender a população o que a gente teve mais de desafio neste ano foi de fato conseguir ter a união dos vereadores são 19 vereadores 19 cabeças diferentes se o vereador entender que se a gente tiver a união da câmara nós conseguimos fazer com que o prefeito passe a ouvir a população infelizmente muitas vezes o prefeito faz o jogo que interessa ao governo se os vereadores tiver a união tiver 7 vereadores aqui 10 vereadores unidos a gente tem um poder gigantesco poder de mudança poder que infelizmente um vereador só não tem já que você falou em poder o poder gera como um troféu ou como uma conquista para a população o poder você fala para o vereador o poder para o vereador quando consegue atingir o que precisa para a população você vê como um troféu ou como uma vitória para a população que conseguiu o y aquilo quando eu vou às ruas e o meu trabalho é reconhecido eu sinto isso como nós estamos no caminho certo quando o atendimento que nós fizemos que a gente faz quando a população quando a prefeitura atende um pedido nosso e beneficia a população a gente fica feliz em saber que a prefeitura naquele momento não olhou para o vereador se o pedido do vereador B do vereador A do fulano do vereador do ciclano e sim olhou para a realidade da população quando a gente consegue alguma coisa a gente fica feliz em benefício da população por exemplo depois de muita pressão depois de muita conversa depois de muita luta nós conseguimos derrubar a cobrança da taxa do lixo isso é uma grande conquista e eu vou levar isso para o meu mandato como uma marca é mas existe um porém aí que semana passada o prefeito aumentou o IPTU em mais de 12% como você vê isso quanto gera isso para os cofes para o público para os cofes públicos isso o que acontece quando o prefeito aumenta o IPTU por decreto não existe forma legal não existe forma jurídica eu não tenho ferramentas para barrar o aumento eu posso ir para a internet como eu fiz e repudiar o aumento sou contra o aumento do IPTU principalmente nesse momento de pandemia nesse momento que nós estamos vivendo em que muita gente está retomando o trabalho pagando dívida mas como ele fez por decreto ele aumentou na base da canetada o aumento não veio para a câmara se viesse para a câmara eu votaria com certeza eu votaria contrário e os vereadores não tem esse poder? não tem infelizmente o decreto do prefeito ele é superior a ação do vereador e quando ele pede alguma verba porque o vereador tem esse poder de assinar sim ou não? porque aí o vereador ele tem responsabilidade sobre o orçamento da cidade é uma incoerência infelizmente da lei orgânica do município do regimento interno da câmara porque para pegar empréstimo tem que passar pela câmara mas para aumentar para aumentar o o IPTU ele pode fazer por decreto infelizmente são mecanismos jurídicos que ele usa a favor deles tá e o que você pode falar mais existe essa possibilidade de vocês se reunir a ter humildade prefeito e vereadores presentes juntos? sim por nossa parte sim a gente está à disposição para ouvir o prefeito para poder também levar as demandas da população eu acabei de dizer que eu quero aqui lançar uma nova forma de legislar uma nova forma de verear que é abrindo uma uma comissão especial de inquérito e as irregularidades caso nós encontrarmos aqui nós vamos levar a conhecimento dos órgãos públicos e o prefeito vai saber que numa próxima situação ele não não cometa os mesmos erros nós queremos que haja transparência Cláudio eu quero que a cidade seja um progresso eu quero que a cidade cresça eu quero que a cidade que eu moro eu só quero ver notícia boa eu quero ver emprego chegando multinacional se instalando aqui eu não quero ver matéria de jornal falando que tem supernotação no pronto-socorro eu quero ver é a prefeitura anunciando contratação de médico não esperar a vereadora ir acionar a justiça porque eu vou acionar a justiça para que a prefeitura contrate mais médicos e existe essa possibilidade de ter contrato de médicos é necessário você viu ontem lá qual que era o problema ontem não tinha médico para atender o que adianta está maravilhoso Cláudio está muito bonito o prédio você viu lá foi reformado piso ar-condicionado mas não tem estrutura não tem médico não tem estrutura humana e os médicos que estavam lá não estão sendo pagos em dia por isso nós queremos abrir uma investigação para saber aonde está indo o dinheiro da saúde para saber como está sendo feito o contrato com essas terceirizadas e acima de tudo apurar quem são os responsáveis pelo caos na área da saúde esse é o nosso objetivo aliás e sobre as enfermeiras o que você fala sobre os trabalhos desafio que elas enfrentam também o funcionário público está fazendo milagre eu vi ontem eu conversei inclusive com alguns funcionários ontem eles exaustos porque estão recebendo uma demanda muito maior do que o normal e estão trabalhando o funcionário público muitas das vezes tem salário atrasado 13º atrasado FGTS não paga em dia mesmo assim está lá a culpa daquele problema do caos da saúde não é para o funcionário público imagina você no seu trabalho você é acostumado a atender 15 atendimentos por dia do nada tem 40 vale sobrecarregar mas nenhum funcionário se negou a atender quero aqui parabenizar os funcionários públicos de Santa Napa do Oeste que fazem um milagre fazem muito com muito pouco mais alguns detalhes que você possa falar conosco em relação os votos dos votos fale para mim novamente dos vereadores que votou a favor para as pessoas saberem para poder a investigação ir adiante nós precisamos aqui a Câmara para acatar o pedido precisa de sete assinaturas nós já conseguimos cinco assinaturas eu fui o primeiro a assinar vereador Felipe Corá vereador Isaac Motorista vereador Eliel Miranda vereador Arnaldo Alves e Nilson Araújo já assinaram o pedido de investigação na saúde portanto faltam duas assinaturas para que nós possamos chegar a sete e conseguir instaurar um pedido de investigação e apurar quem são os responsáveis então eu quero pedir aos vereadores não sei se dá para ver a foto deles vou mostrar aqui vai aparecer aqui os vereadores mais dos 19 vereadores esses são os 19 vereadores certo deixa eu pedir a esses vereadores que façam uso do voto que façam uso para sua influência e assine a CPI da saúde os vereadores que já vou um por um pode ser tá dando para mostrar aqui Arnaldo Alves já assinou a CPI da saúde os que não assinaram o Maquin Junior Careca do Esporte Carnão Carlos Fontes e Celso Ávila o Elião Miranda já assinou a CPI da saúde Esther Moraes ainda não assinou a CPI no caso eu já assinei Isaac Sorrindo já assinou Joel Lugais ainda não assinou Jesus não assinou Joey Flora também não assinou ainda não assinaram Katia Ferrari também não assinaram Kifu Casimiro Tiqui TK Uruguai também não assinaram o Gui Suara hoje também já assinou então esses são os vereadores que assinaram e que ainda não assinaram e que a gente tem esperança que eles possam fazer uso do trabalho deles pode ser que alguns até fique chateado comigo por expor o nome deles mas em prol da população em prol da saúde do benefício do coletivo nós temos que fazer o nosso trabalho doa quem doer aliás tem pessoa aqui falando o Ricardo tem uma pessoa que faz seis meses está esperando para operar da hérnia e existe o bom senso aí a inteligência de vocês fortalecer vocês tem o poder na mão também com o prefeito de sentar com o prefeito humildemente e falar prefeito vamos fazer isso vamos trabalhar junto independente de partido ou clero o objetivo aqui é a cidade eu vou te dar um exemplo se eu pudesse sentar se eu tivesse o prefeito agora na minha frente agora eu ia perguntar para ele prefeito por que que não está funcionando aquele programa chamado seu exame eu fui para a rede social eu parabenizei o prefeito porque quando é para parabenizar a gente parabeniza quando é para ser mais enérgico criticar fiscalizar e ir para cima a gente também faz se o prefeito tivesse aqui na minha frente agora se o prefeito tivesse nessa live ou tivesse assistido essa live ele puder responder por que que não está funcionando o programa seu exame o prefeito anunciou no ano passado um programa no qual ele disse que comprou 30 mil exames eu tenho relato de gente aqui que está aguardando um ano um exame uma ressonância magnética uma colonoscopia né enfim tantos exames a gente está com um problema sério na área da saúde de cirurgia de catarata a prefeitura não faz vamos ver vamos ver vamos pegar esses 15 milhões aí vamos criar um mutilão de catarata na cidade catarata é uma doença que pode cegar a pessoa e vocês e vocês conseguem reunir todo e fazer um empréstimo maior que vocês possa ver isso acontecer na saúde se o prefeito quiser mandar um pedido de empréstimo para essa casa para gastar na saúde eu sou o primeiro a aprovar me manda aqui manda aqui para a câmara 20 milhões de reais 30 milhões para pagar em 10 anos mas você sabe para a saúde vamos apertar o cinto vamos fazer um sacrifício mas vamos conseguir fazer com que a saúde melhore de verdade e não só pintar a parede é, perfeito então fica aqui o registro aqui pelo portal SB Notícia Rádio Brasil fica aqui com Cláudio Mariano para o Jornal da Brasil